É isso aí, minha gente, pra quem pediu, né, um vídeo-aula do Pagode do Gago. Esse pagode, eu fiz duas versões de arranjo, né? A primeira gravação foi bem simplesinho mesmo, né? Vou fazer ela simplesinha, só pra dar uma recordada. Vamos lá, então? É isso aí, essa foi a simples. Primeira gravação, né? 93, Dombardi Delay, composição minha. E depois, já gravamos no disco do Aham, aconteceu comigo em 2003. Saiu dia 20 de novembro de 2003, a música do Aham, né? E aí, juntamente, o Pagode do Gago, novamente gravado e também foi pro DVD logo mais, uns anos depois, né? Com essa mesma arranjação da segunda gravação, que é mais ou menos assim. Agora vamos ler tudo agora, vamos lá, então? Isso aí, boa aula e vamos que vamos.